5, 4, 3, 2, 1... A gente tem que entrar. Quer brigar comigo, né? Não, não, não. Não, 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 não. A gente tem que ir. Com isso. Com isso. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Bom radiante. Estão me maltratando. A carga chegou. Muito de controle. Que bom. Incessa. Obrigado. Agora, eu cuido. Eu cuido. Abate duro. Quer brigar comigo, é? Hehehehe... Só matei por bem menos. O que é isso? 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 O que é isso?